Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats? Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Nossa, por exemplo, já vi um... Já dei um rolê com uns caras que falam Caralho, essas músicas é muito louca. Eu falo, mano, essas músicas tem aqui, tem mó cópia. Faz tempo. É verdade. Mano, é pra porra isso, velho. Muito. Porque, tipo assim, acho que é por causa de clima. Eu vejo muito por causa de clima. Tipo, é interiorzão, mano. Então já é mais mato, mais sítio, tá ligado? É casa na represa, os rolês é diferente. Então, mano, é muito propício tocar um sertanejão, tá ligado? Quando começou os funk, aí rolou esse lance de, tipo, o funk que tava tocando na capital já era outro, enquanto o que tava tocando lá era outro, tá ligado? Pá, ele é o primeiro trap estar pescador. Vem dessa porra aí, né? Mano, minha família, velho. Meu pai, ele sempre pescou assim, desde a época que ele morava em São Paulo. Porque meu pai é de São Paulo, tá ligado? Ele nasceu em Santo André. Minha mãe também. Eles se conheceram aqui, viveram um mau tempo aqui, depois que eles foram se cair pro interior, por causa de, sei lá, o que foi? Deve ter sido as merdas do velho. Deve ter sido as merdas do velho. Não fala muito, mas deve ter sido as merdas. E aí eu cresci lá, e, tipo, meu pai já tava mais instalado, melhor de vida, assim, também. Já tinha dado uma desafogada, né? Que ele tinha passado. Só que ele começou a pescar nessa época, e ele levou o hobby à frente. Continuou pescando, mano. E aí, nessas, ele... Meu irmão mais velho foi pescar com ele várias vezes, gostou. E quando eu era pequenininho, ele começou a me levar, mano. E, velho, eu achei o bagulho muito louco desde cedo, mano. Não, e ele faz lives jogando de pesca. Pesca na... Pesca na real life. O vagabundo não acredita, mano. Eu falo, mano... Não tem nada... Quem olha, eu falo, mano, o que que o Duz pesca, tá ligado? Eu já bati neurose, tipo, caralho, né, mano? Eu tô aqui no trap, sei lá, colei aqui hoje, botei um bagulhinho, pá, fazer uma graça... Tatuagem, tá ligado? Tipo, porra... E agora, mano? Será que eu assumo uma posição de... Pá, sou trap, não sei o quê? Ou, mano, eu prefiro ser a mesma fita, tá ligado, mano? Eu trampo, eu sou um artista, eu faço música, eu tento estar no rolê também, né? Lógico, mano. Fazer uma coisa que faça sentido dentro do rolê, mas também sem deixar de ser nós, tá ligado? Imagina os pescadores vendo o cara cheio de tatuagem na cara, quando eu faço... Não, casulinha pintar, tava indo pescar, tava indo pescar. É que eu fiquei cinco anos sem pescar, cinco, seis anos, depois que eu vim pra São Paulo, assim, um pouco antes de vir pra São Paulo, depois que eu vim pra cá, eu parei de pescar. Não tinha como, mano. É um bagulho que exige um pouco mais de tempo, assim. E principalmente aqui na capital, como é tudo muito longe, não tem como eu ficar indo. Não tenho carro e tal, não conheço ninguém que pesca, então não vou pescar, tá ligado, mano? Meus amigos não pescam, mano. Imagina os seus brothers dar o clã e a rapaziada vão pescar, os caras vai tomar no cu, cara. Não, os caras, todo mundo, assim, que tá próximo de mim, acha da hora, tem vontade de ir, mas, mano, é outros 500, velho. Os caras, a experiência que a galera tem com pesca é, ah, mano, ah, eu fui pescar uma vez com o meu avô lá, não peguei porra nenhuma, é muito chato. Fiquei lá três horas num barquinho lá, morrendo no sol. O cara tem que estar na disposição de gostar. Porque é um bagulho que, quando você gosta, você aprende, você desenvolve, aí você entende, aí você cria mais possibilidades de ir pescar em algum lugar. não é garantido também que é certo que toda vez que você vai pescar vai dar bom, mano. Eu acho pescar, mano, você tem que ter uma paciência do caralho sem ficar lá parando. Eu não tenho, eu não aguento ficar três horas sem pegar um peixe, quatro horas. Então, o que você faz? Eu fico atrás, mano, eu invento um peixe, velho. Como você inventa um peixe? Sei lá, mano, eu desenrolo o jeito de aparecer um peixe ali pra mim, mano. Fica fazendo, enfia minhoca, faz um... Você tem os conhecimentos ali da parada, você vai, tá ligado? Você vai desenrolando. Então, mano, eu fiquei muito tempo sem pescar e aí tem um tempo que eu resolvi, tipo, comprei uns equipamentos, descobri que tinha um pico perto de onde eu tava morando e fui pescar, mano. E aí era nesse drip que você falou, mano. Eu de unha pintada, cheio de tatu na cara, na época eu tava de dread. Eu tava, vixi... E sabe qual que é o mais engraçado, cuzão? Vários tiozão, maior galera pescando e eu pegando peixe pra caralho. Pescava um malandro, mano. Olha o tatuagem, os caras chamavam de tatuagem, mano. O tatuagem é pescador, o tatuagem pega pra caralho, é. Nossa, os caras devem ficar pensando assim, tipo, no começo os caras meio que estranhou assim, mas daí você chega na humildade, tá ligado? Normalzão, troca umas ideias, dá bom dia pra geral, tá ligado? A galera, tipo, porque eu não sou do rolê, velho, mas eu sou, mano. Eu cresci fazendo isso, mano. Eu ganhei dois torneios, parça, em avaré de pesca. Ah, vai se fudir. Juro, parça. Caralho, é muito monstro. É o primeiro pé pescador, meu. Papo reto. É que, tipo assim, as medalhas, os bagulho, tá tudo no interior, mano. Ficou lá com a mãe, lá com a galera. Caralho, tem medalha de péssia.